De volta com a Arena e ontem tivemos o penúltimo jogo do Campeonato Estadual da 2ª Divisão e o Riachuelo confirmou o título de pior time da competição perdendo a 10ª partida. A derrota foi para o Parnamirim no Frasqueirão por 5x0 e aí você vê na sua tela os gols do trampolim da vitória que foram marcados por Ezequias depois de bobagem do Paulo Fernando. Felipe Pires cavou também o goleiro do Riachuelo e fez 2x0. Emerson Tubarão acertou o belo chute colocado de fora da área. O Renan também marcou um gol, a gente está vendo aí o chutaço do Renan mas o goleiro estava mal posicionado e Erivan em cobrança de pênalti fechou 5x0 para o Parnamirim e eu já quero falar uma coisa, Paulo Fernando goleiro do Riachuelo, você foi tão bem na primeira rodada, cara, contra o Laguna pegou muito, o que aconteceu, hein? Estava nervoso, não sei, bobeou no primeiro gol, o segundo gol também não saiu muito bem o quarto gol, aquele chute de fora da área mal posicionado não foi nada boa a partida do Paulo Fernando, então deixa aqui também, né? O Arena também é para alfinetar, então estou aqui também fazendo esse papel porque o goleiro não foi bem na partida. E olha pessoal, agora na sua tela, já que a gente está falando de Riachuelo a pior campanha de toda a competição da segunda divisão foi deles 10 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 10 derrotas com só 3 gols marcados 44 gols sofridos e um saldo de gol de menos 41 eu já falo aqui, eu não lembro em toda a história da segunda divisão um time que foi tão ruim assim, que não conseguiu nem sequer empatar não venceu nenhuma e que tomou goleada em praticamente todos os jogos então o Riachuelo, como a gente já falou, conseguiu esse título de pior time de todo o campeonato. E olha pessoal, o último jogo do campeonato será no próximo domingo às 3 horas da tarde no Frasqueirão entre Laguna e Mossoró, quando o Carcará receberá as faixas de campeão da segundona e aí sim vai coroar o grande campeonato que fizeram.